E ontem foi dia de sessão na Câmara de Votoporanga. Em pauta, cinco projetos, três de autoria do Executivo. Tombamento da Praça Fernando Costa, Espofisave e conservação de áreas públicas foram alguns dos temas discutidos na tribuna pelos vereadores na sessão desta semana. Na ordem do dia, cinco projetos foram votados, três do Executivo. Os vereadores autorizaram a administração municipal promover a adequação da tabela de vencimentos dos servidores que atuam na área pedagógica e aprovaram a troca de áreas que pertencem à Prefeitura para obras de construção e ampliação. Os diretores e os assessores pedagógicos estavam com os salários defasados. Então, em negociação com a Secretaria de Educação, Silvio Rodolfo e o Prefeito, foi corrigido os salários, os vencimentos dessas categorias, porque estavam defasados, como já disse. Então, melhorando aí a remuneração dos diretores, que são também profissionais especializados e também dos assessores pedagógicos. Uma emenda à lei orgânica do município também foi votada e aprovada em primeira discussão. Então, está adequando aí para o mês de agosto e para dar melhor agilidade aos projetos, à construção desses orçamentos, passando para apresentação para a Câmara no mês de agosto. Foi votado em primeira discussão, foi aprovado e agora, na próxima sessão, será votado em segunda discussão. A TV Unifev transmite a sessão na íntegra, hoje, a partir das sete e meia da noite.